Então, é o seguinte, a gente tem duas possibilidades para hipercalcemia. A gente pode ter um quadro de hipercalcemia aguda, né, ou um quadro de hipercalcemia crônica. Em geral, os pacientes que têm hipercalcemia aguda, né, eles costumam estar internados, é um paciente que está hospitalizado e tem os níveis de cálcio elevados. Esse paciente costuma ter manifestações clínicas de hipercalcemia, né, então anorexia, náuseas, vômitos, poliúria, polidipsia, alterações como depressão, confusão mental, até mesmo torpor ou coma, né, ele está mais predisposto a brade, a arritmias também, né. Enquanto que o paciente com hipercalcemia crônica, geralmente, vai ser assintomático. Em geral, é um paciente que descobre, né, os níveis de cálcio elevados em exames de rotina ou em exames realizados durante algum contexto, por exemplo, ah, vou fazer uma cirurgia e aí foram dosados os eletrólidos, inclusive o cálcio, né, e daí se encontrou uma hipercalcemia, enfim. Então, em geral, o paciente com a hipercalcemia crônica, ele não vai ter sintomas ou ele vai ter poucos sintomas. Então, vamos lá, vamos lá.